Patrulhar agora, Vera? Posso ir contigo? Bora. Quer que eu puxe a minha M3? Se quiser pode ir. É a M3. Tá, tá tomada. Pode não tocar aqui, minha cabeça tá ruim. Meu dali, só pedir aí e aí eu vou marcando. Da hora, da hora. Que boa. Tá, tá tomada. Onde é que tá esse intruder? Onde é que tem policial na rua? Onde é que tem policial na rua? Onde é que tem policial na rua? Nossa senhora, oi. Ele tá meio mal. Eu acho que ele tá meio mal mesmo. Tá bêbado? Não. Tem certeza que não? Ele queria... Ele tá respondendo. Ele tá falando... É sobrinho do Goku, pô. Ele tá dormindo. Ele tá сообщado. Ele tá reconocido. Ele tá acompanhando. Continua no acompanhamento do Búfalo 4 O pior que essa VT aqui é outro nível Comparado o Jetta Siga, tem sentido, sentido... Deixa eu ver, provavelmente é roubar veículo Tem sentido prisão né amigo Tem um policial devido pro carro aqui? Olá É Jeep, relaxa Eu não conheço, mas tá no GPS Talvez seja dentro do porta-malas, eles podem... Acho que não, acho que é Jeep mesmo, porque ela tá aparecendo no... Uma que é reunião da mente, é John Seguinte, vou perguntar pro amigo da Jeep, calma aí Pessoal, o Búfalo pega, tá indo no sentido send Positivo, já estamos no acompanhamento aqui do helicóptero Positivo, vaga pra mais duas unidades Não respondeu Só tomo acessando aqui o paletô, o Celo tá indo Positivo, esse sentido... Acho que não, acho que tá de boa Tem uma modulação aí velho Código 4 na BF, devia estar na mão O aviador tá aqui Já é melhor, Tonton Ele tirou, tirou a corre, meu Deus Help Cadê QSV pra me ajudar aqui, pelo amor de Deus? Qual a situação aí, Tonton? Acompanhamento a pé Tô lisa, tô lisa, o que tem agora? Peguei de novo, tá na mão Pega pra te ajudar Pega pra te ajudar Chegou outro policial ali O X2 tá velho Positivo, positivo Ele falou velho Aham É porque o velho tá aí, vovô GTM é QTI dessa última venda de drogas na praia Comunidade pra testar apoio Comunidade pra testar apoio O Búfalo segue passando a fazenda, tá? Vai gravar pra duas unidades Sumiu Acho que é aquele ponto da esquerda ali O GPS Aqui tá parado ali ó Consegue ver? Nossa esquerda, vou marcar aqui pra ti ó Cidade, Custela Positivo Chegamos agora aqui no Banco Central Acho que é aqui Tá parado Batei ou furou o pneu Tive um contratempo aqui em Palipto Já tô descendo Agora Que erro pra pegar pro GTM? O pneu Esse do Búfalo e do Custelo aí A gente não tá no telefone, tá? Então... Qual é que é erro do Búfalo? É, não sei Tráfico de drogas De drogas Venda aí na QTI Qual QTI do... Do tráfico da praia? QP... De Gandia aí, Rossi Ela vai entrar na água aqui É na praia, aqui no resort Venda de drogas Tentara, foram encontrar duas GTMs No posto de gasolina Do Gandia e do Rossi Sem informação deles Que é sério? Fica atento aí na rua, pavô Veja Tá, tô passando pelo presídio O que vai pro cá, tá? Vai sair na parte de cima, velho, estacionamento. Voltou, voltou, vai ser pela área de aleijão. Pessoal de tráfico de drogas no PIA, veículo Sentinel-3, placa inefável, vaga para 2 unidades, incluindo lugares de ETM. O tripulado X4, mascarado. Também tá acompanhado por um R34, é sério? Já chamaram o médico pra ele já. Tentando ele roubar ali. Deve ter caído aí. Polícia, polícia. A garagem da praça, a garagem da praça. O cara tava todo de preto, com bolsa da Oakley. Todos os safadados no sentido leste. Tá, 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 tá. Todas de preto. Literalmente, todas de preto. Central, visual da pessoa de venda de tráfico de drogas aqui novamente no resort. Alguma unidade pra testar apoio ali, quase jogando você pra cima. Discussão, segue atualizando o Sentinel, por favor. Passando pelo Arcadius, sentido sul. O pior que tá esquisito mesmo. Entrou no estacionamento vermelho. Parece que ele pediu apoio no resort. Sentinel 3, pelo vermelho, sentido sul. Virou de ressentido plástico. Eu acho que vai tá dormindo, vai ter que acabar de porra rodar. Atualiza a venda de drogas do Peer. É complicado. Voltou pra água. Atualiza a costela. Atualiza a costela. Siga aí. Pede licença aí, por favor, Godair. Olha. Tirou. Os dois tirou. Tem um costela. Tem um distanciamento da Arcadius. Tirou, tirou. Ela tá rodando muito essa área aqui da Arcadius. E vai. Tem um incidente. Tem um trago pra aguentar. Isso, isso, isso. Acharam te... Babo. Tem gente que vai novos e teus 600 Alright. Um teus batalas com... roxo. Performogramo novo. Isso, é. Acha a... Com... Uma em... Light na boleta. Qual a região do PC? Tô de olho aqui. Então é vó da... Da... Cindy mesmo? Ah, o pessoal te chama assim, né? Entendi. Precisa da modulação do búfalo 4 ou que a rio tá cheia central? Paga pra mais um GTM só. Eu acho que ele... Acho que foi vendas de drogas, eu vou ir pra cá. Bota esse cara aí, velho. Ela voltou aí, ô. Ela voltou aí, ô. Não adianta a viaduto. Ainda uma rodovia. Ela segue sentindo a ponte do fluxo, tá? Retomada de visual no Sentinel 3. Que é bem central, é só que é rio do Eclipse. Qual que é, por favor? Eu vim ver agora, seu Luiz. Você sabe que tinha. Da hora mesmo. Capê central, algum sargento mais pode vir aqui. Esse helicóptero é novo? Gentileza. Não é de agora, não. Não é possível. Nunca tinha visto ele. Alguma unidade pra prestar apoio aqui no Sentinel 3? Segue na construção da praça aqui, sentido Bênis. A gente já somente o branco. Qualizou, se a gente não? Sem visual. A gente foi visual que foi na beleza. TKF. Cuidado aí. Nossa, vai espelhar ele. Vamos flotar quantas pessoas? Custaram duas? TKX2. Não sei se tem porta-mala, mas até então TKX2. Passou o telefone, passou a rádio. Passou o telefone, passou a rádio, 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 passou a rádio Apesar de falar o apoio no clube que a gente já adora Tá rodando muito, né? Vai, volta, vai, volta Não sei, posso perguntar Central, a Querio aqui, passando o pé Próximo à construção aqui do China Querio de quê? Tráfico de drogas sem contra-x E tráfico de drogas Tá insistente lá Vou meditar dois minutinhos aqui, já volto Faltou velocidade aí, viu Costello? Não, não foi, não foi Eu vi outra coisa aqui e esbarrei aqui e a gente não vivia Vai permanecer por perto, só que tem um... LITER BLEEDING LITER BLEEDING LITER BLEEDING Voltei É agora em Bahia Oba, amigo Algum carro necessário de apoio Positivo, então calho com aquele coisa de... Atualiza Vai, turno do hospital Cario de registradora Meu Deus, esse garoto é muito bom, cara Como é que ele passa aqui? Passando pelo... A lágrima que você entrava, meu brother Pode ir em M3, pode ir em M3 Calico Brancos Sentindo o banco central Está pelas mansões A rua acima do Teclalã É o seguinte, essa galera provavelmente está fazendo... Essa aqui é o do Búfalo 4 Faz a seguragem durante os KRL de outros Vendo de drogas, tá ligado? Quem quiser dar prioridade, dar QT aqui Só eu e o GARB dá conta, entendeu? QT central Visual de venda de drogas Veículo jugular Final de emplacamento Primeiro, sétimo, quarto Eles estão indo pela praia Voltando para a cidade Paga para duas unidades em um lugar Subiu uma adereira Qual que é essa caiu que está sendo modelado aí? Ah, vão se entregar uma adereira É, tráfico de drogas QT, minha QT Tá Segue a modelação O mesmo segue subindo aqui, sentindo um motoclube Pela vadeireira Se eu tivesse acabado, tudo bem Eu não tenho nem água, eu tô com isso Caiu Vê sim, tá no visual do KRL ainda E apercei tráfico Caiu nessa rodoviazinha aqui, ó Embaixo Mantém atualizado no tráfico Acho que não, Paulo Continua aqui na madeireira ainda Tipulado X3 Positivo, tô passando Vai tentar rampar de novo Mesmo ele fica dando volta Dando uma adereira O acesso que dá ali por trás Não, lá atrás mesmo Tranquilo, aqui também na esquerda Vai no estacionamento Esse aqui da esquerda Não, ali atrás O estacionamento aberto Aí só segue reto Eu procuro pra condução de duas moças No meu QTH Pelo menos, beleza Vai pra direita Tá ali, tá ali Tá ali Tá ali que eu tô indo Não, Giovanni só Só mandou a localização, boss Outro eu acho que não é que não É não Passando posto do foguete QTH e do tráfico de droga no PIN QTH do carico Tá ali com a reserva para pedra Das casas Acho que eles do caralho Nossa, elas estavam lá trocando cabelo Olha só É, moço QTH do PIN Você acredita que veio o maior bloco A gente tá descendo aqui Os americanos com bola Voltando na madeireira Não, tá subindo Retornou subindo pelados agora Tá Tô madeireira aqui, subindo Conhecendo acompanhamento Do F-4-100 Finalizando colocamento Nono, primeiro, quinto Cario de tráfico de droga Aqui no PIA Sim Tava olhando a movimentação VINHOT DO PINHOTO Tava olhando o equipe VINHOTO Pronto Apagados Vambora Episódio da Bepsi 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 Passando... É, só nessa reta aqui. Segue rapidamente. Pocô, 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 Pocô. Pocô, cara. É sua lista, é sua lista. Onde, 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 onde? Aqui, ó. Ponte contrária da base do GAEP. O cara aí, ó. É uma X6 preta, tá? Tá na DP do aéreo. É, AEC. Maze Bank Arena. Maze Bank Arena. Maze Bank Arena. Tem emplacamento a direção que ela tá indo, hein? Ela foi... Foi sentido Maze Bank. Ela foi sentido DP da guarda, DP da guarda, DP da guarda, DP da guarda. DPS, quer dizer, perdão. Um só modula. Continua a modulação, Central. Continua. Pera, eu vou tentar pegar a visual. Sabe, eu vou tentar pegar a visual. Sabe, eu vou tentar pegar a visual. Maze, passeio no Ponte Rio Niterói, sentido Favela da Demonike. Tá, é liberado o código 5, né? Vou buscar a vela agora. Duranga entrou o esgoto. Duranga Pneu, Central. Duranga Pneu, Central. Mas, pra quebrar, você quebrou o pessoal. Pra quebrar, certo? Então, fura, porque é prendado. Cadê Gabi? Cadê Gabi? Cadê Gabi? Cadê Gabi? Atualiza o X6, Central. Ponte Niterói. Antiga Bênis do Porto. Atualiza, atualiza, atualiza. Arrida aí, Godai. Tá no trilho, vai voltar. Ó, ô 18, eu vou assumir aqui pra testar o ônibus aqui, tá? Só pra avisar aí. Vai ficar no carril, que se eu começar, você assume. Vai atualizando a X3, Central. Tá no trilho aí, no vago, Agus. Tá do lado dos vagos aqui. E Duranga, vocês tocou o visual? Entrou o visual, eu não entrei junto. Todo mundo deu o que deu. Código 5 liberado na X3, né? 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 Código 5 liberado na X3. Tá voltando... Porto. Tá no visual aí, meus amigos, dela? Tô marcando aí. Já foi, 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 já foi. Certo, Central, verifica a porta-mala. Muito bom, Central, muito bom, parabéns. Acabou Gabi, acabou Gabi, acabou Gabi, acabou Gabi. Calma Gabi, calma Gabi. Calma Gabi, calma Gabi. Eu tô nem louco, eu tô nem louco. Eu tô nem louco. Até explodir, até explodir. Até explodir, até explodir. Alguém tem pouca... Já foi, já foi, já foi. Chega, 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 chega. Que é isso, cara? Você falou, você falou. Caramba. Quase que deram, cara. Até eu tô na seleção de firo, porra. Se tinha alguém, já foi, né? Não tem mais. Caralho, cara. Quer pensar, eu ainda tenho o visual do Alpha? Puta, esse bicho louco, velho. O GTM morreu lá naquela hora da ponte? Morri não, morri não. Eu perdi, foi o visual do Alpha. Qual que é a da primária, o Estevam? QCM? Era tráfico, aí eles tentaram resgatar no... Não teria batido o nome da sua porta. Eu entrei, tia, tá? Todo mundo deu QCA aberto. Sem visual. Ninguém do Jet caiu, não. Caiu, caiu uma pessoa da comando. E aí? Não, não é possível. Não, não é possível um negócio desse. Não, não é possível. Olha isso aqui, GTM. O GTM, olha isso aqui, GTM. Olha isso aqui. Complexando matou o cara. Ajuda. Ajuda ali. O GTM, olha o 911. Dale. O GTM, olha o celular. Ajuda ali. Matou, olha o celular. Ela tem um celular. bandagem de bagulho não tô e o da meada do som é um não tem não tem nada o campeão e guardar gente jogador não inclusive ela passa para comprar valeu valeu só correr ainda ficou pedindo bandagem tomar no cu para é esse tamanho nossa senhora Pera, começa ainda não, começa ainda não que eu to sucata, foi, pode ir. Ah, não tem problema, é só não ir no P1. Aham. Tem alguém que tem tráfico de drogas lá em Paleto? Pô, não tem nenhuma noite que a cidade tá calma, né? É, eu acho que aqui é ruim eu. Pega a app. Central visual do registrador, eu não parei a rosa. Paga pra 3 unidades. Pega a rosa. Pega a rosa. Pega a rosa. Aqui tem trafo de algas lá nos pelados TIA P central Para e A, tem vaga para quatro portas Positivo Passaram pelo Arcadius Ok Passaram em frente a praça, sentido mecânico Fazer a rampa da Sprank Atualização do parear, por favor, central Sai de boa Manobra, manobra Manobra Manobra, muito manobra Não furou é manobra Tá lindo, parear Se eu jogar para a direita e agora muita fé Parear Lá na frente É reto Tá lindo, parear Reto Não, não rampou Sai reto Fazer o reto E aí ele capotou e a gente perdeu o visual Ah, agora lá na frente ele saiu da rua e vem pra cá Posto em frente é o Easy News Paria roxo Com listras brancas e emplacamento Scarlet Eu acho que é aqui, ele perdeu o visual, não sei Ai também Nossa 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 senhora Que é de pegar Ô sandaco Você lembra o carro? Ei? Você lembra o carro? Entendi Você lembra o carro? Parear né Parear preto Rapaz desceu de um veículo blindado, armado e mascarado aí Só que ele viu a gente, guardou, tirou a máscara e tá abastecendo QTH Tá aqui não? QTH tá na rede Olha esse QTH aí Esse QTH aí Bora, bora, bora Marcado Esse Jacks, o seu QRA é? Que o brinco era? Que o brinco era? É um blindado, é um da Toyota Calma aí que eu já pego a emplacamento Ah, tá É esse aí, é esse mesmo aí ó Como é amigo? O que é filho? Tá acontecendo Pode ser de veículo por favor? É um Toyota, é um Toyota S-2 blindado Tô te ouvindo Tranquilo amigo, mantenha visual por favor Atualiza Atualiza Pode ser de veículo por favor? Vai, bora boy To no visual, Litebit no visual, Central TKS Atualiza boy, vai Vai, bora, 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 bora O que é isso? O confirmado armado Eu acho que ele vai para açougue Ele vai para açougue Ele vai para açougue Ele vai para o carro ali dentro Aí mesmo Retrocedeu Sai da mansão branca Sai da mansão branca Sai da mansão branca Sai do banco central Atualiza ai São 0 FPS ADP da GPS Segura o sentido observatório Pela parte de cima Passa no sentido letreiro Vamos acessar a caixa dos bate-bate Renata e Rio Letreiro ainda Letreiro ainda Letreiro que é essa ai Letreiro fazenda pela rua do letreiro Estou fazendo a cidade Da rua da fazenda Observatório Sai do centro de Pirvanhuri Passando a frente do CNT O que é a inicial das guerrilhas? Confirmado armado W4 preto Ele está grossa Ola Agora pode assumir a primária? Por favor Pensei que ia subir É Obrigado Obrigado Tornou a bebida Samy Segue o sentido Esse é o canal da Emonite Estou no peito para nadar Estou no peito para nadar Atualiza do Lester Colidiu Atropelou um GTM Que que é isso? Quis ter um ruim Caralho Me atropelou ele Planou para confirmar Se tem caído mesmo Não, não atropelou não Só essa ideia disso ai Ok, voltou e passou ai Pelo amor de Deus Atropelou sem querer o GTM Segue sentido Rodovia Paninho da hora Paração esquerda Sentido açougue Estão tá uma merda hein Desculpa ai galera Industrial sai com sentido Base da DIP Paração esquerda Estou porco Oh meu Deus Esse GTM já rodou tanto É meu Caralho Ele é chato Ele fica enchendo o saco Estão direto Que é o GTM da França Trails Na portuária Tudo que ele é horrível Aprendimento bem dentro do túnel As outras viaturas Faz o circo aqui Pela esquerda por favor Quem tá ai fora Túnel da Moniche? Aham Túnel Bota pelo trilho Esse cara tá fudido velho É Muita gente Bota pelo trilho Muita gente mesmo Mecânica Deve tá muito puta hora dessas Tudo isso por causa de um De um fuzil Esquerda DIP praça Contra fluxo A gente tem no secundário Tá contra combustível 80 Vista Praça Segue sentido O acital Norte Vista Vista Segue sentido Norte Rodovia da Freeway Tem um indivíduo armado ou saco? Armado, tá? Tá sendo feito o Cassini e segue o Cidero Norte ainda, sem variar Bora, bora Tem um blindado adiantando aqui Tem blindado adiantando Seta e Durango Tá tendo o Niobe, tá? Oh O cara tá tendo o Niobe já Tem problema não, bode Ah, o cara jogou por querer, mano É um bolo ou danado isso aí Essa GD tem propósito sair O Vitor Biddy tá no visual, Central Vamo agora O cara jogou por querer, velho Aparentemente nada na curva, Central Tem um bolo, tá? Tem um bolo, tá? Tem um bolo que vai se tornar um bolo Tem um bolo que vai se tornar um bolo Aqui tem certeza? Sim, tá dropa quebrado ali cara Aqui direita 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 Você pode quebrar a estação do quadro? A direita sou eu, tô dropa de ramoito aqui Neto! Coloponte, coloponte suicida, tem um carro aí, cuidado Aqui em um dos carros, tá? Embaixo da gente, embaixo da gente Sentido... A gente tá quebrando o carro aqui de noite A gente tá quebrando o carro aqui de noite A gente tá quebrando o carro aqui Da lateral do Megamall Noite Arrebenta aqui de temer Esses carros aí Próximo a ponta Pode quebrar, está privado ou não? Pode, mas o blindado agora pode pro cá então Não é confirmado Porque não chegou ainda, tá ligado rapaziada A situação é meio delicada Yellowjack, Yellowjack, código 5 QRR, QRR Mano, manda... Dropa presídio, dropa presídio Que foi o gara que pegou outra gara aqui mano? Volta aqui agora Nossa, eu peguei a errada Você é burro cara Pô, é duas garras no Yellowjack Scan-X, Scan-X Vai agora, agora vai Calma com outra gara Criado de novo Presídio, dropa presídio Dropa presídio É porque é atrás de aqui Não, vai, vai, vai A Toyota continua subindo o paleto, tá? Tem, matei um, matei um Tem mais dropado ali ou dois? Aonde que tem no presídio? Tem na moita, tem na moita Tá comigo ainda? Tô Aonde véi? 100% de foco Cuidado Todo mundo abatido 100% de foco 100% de foco Beleza É matado Mais focado que isso só 200% de foco Costa, costa Estamos abatidos na xeroxissi então Tem ninguém com nós? Não, são eles do calçã Passar no尾cente do turno de palito Corra que rio, o sonho Tem uma da armada, W4 preta Tem lugar ali? É artificial do Niobe Não, é SW4. Olha, a gente tem uma moto sentindo presídio aí, cuidado. A Isamota e Deus. Manda ele se afastar, já. Ele tá descendo a rodovia do presídio, tá? Pet Shop, tá? Central, do código 5. Tá em gate preto com... Preto com... ou melhor, roxo com vermelho. Acho que aqueles caras do blindado preto droparam. Tá em perseguição ainda? Voltando pela rodovia do presídio, passando o Megamaw do Norte. Abaixado, hein? E nós estamos com pouco combustível. Com certeza. Onde que é isso, Capão? Megamaw do Norte. Não vai quebrar o carro que tava perseguindo? Não vai quebrar o presídio aqui, Toné. O código 5 foi por causa desse carro. Baiano, Baiano, busca presídio. A moto foi embora, Airfield. Já mandei. Vazar. Fechou, fechou. Código 5 desse veículo aqui, não? Esse veículo também. Tá liguei, Toné. Preto com o rosto. Deixa eu informar pra vocês, porque eu não liberei o Coral Go 5. A situação é porque assim... O bait foi confirmado antes do veículo chegar. Então como não é confirmado se tava envolvido ou não, a França suspeita é uma situação delicada. Então mantém o acompanhamento. Fechou, fechou. Ô, Sam. Dois indivíduos da Cherokee que tava na carreira e já bateu. Tá aqui na Yellowjack. Pera aí. Assume aqui uma das GTM aí. Tô falando sem combustível, mano. Não. Da atualize ali. A área industrial do Nióbio. Mais a metade do tanque, o Sam passa a sumir. Mas a galera tem que abrir espaço aí, né? Pera aí. Olha só, tem uma moto que passa aqui em frente ao presídio, tá? Não. Eu já mandei uma sair. É a outra. Era uma curva agora. Eu vou mandar ela sair também. Calma aí. Cadê o cara do Pagrissing aí? Tá em frente do norte? É o... É o Partido Palento. É o Grip City. São Grip City. Aeroporto de... Minuto blindado aí na direção de vocês, tá? Era o Partido Grip City? Era o Partido Grip City? E a tor... É o... É o Partido Grip City. 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 Não. Teve, teve. Teve, teve. Atiraram atrás de vocês aí, olha o GPS. Quer dizer o pessoal da Core? Por favor. Teve um oficial pelo menos aqui do GAEP que eu... Estão maluca. Aqui no nosso... Não... Não... Denuncia não. É... Quer presentar o... É que alguma quer ir o prisão de apoio? Positivo. Entende. Pode vir. Positivo. Aqui tem... Não vai, tá entendo. Morando, papo. Tá dando certo toda a comunicação com os amigos. Estão estruturando muito bem. Quando a gente chegar lá vai ter 300. Teve algum oficial abatido nessa brincadeira aí? Esse Durango é aquela de antes que a gente tava em perseguição? Que focou? Seu Troll. Nos... Nos oficiais lá no... Quem tá nessa Q8 toda preta, por favor? Eu? Tô né. Por quê? Por que que a Q8 tá toda preta? Porque... Tá com a liberdade de... Ah, tá com a liberdade de... Ah, fechou. 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 É, o cara caiu aonde mais ou menos? Cara, ele deve ter caído aí bem na... Onde foi consigo nesse off-road. Perto da entrada do presídio aqui. Próximo da cancela sentido rodoví. Por aí, por aí assim, mano. Ele tava... Passei o cinto verde, mas ele... Enfim. Meu Deus, caguei! Aqui fora não tem ninguém não. O melhor é o chamado que a gente recebeu. Amigo caiu da árvore aí. Foi só um oficial abadinho então nessa CRU, né? É, o que eu vi foi só um gap, sabe? O que eu vi é abadinho... Não, abadinho não. Não, abadinho não. Não, abadinho não. Teve, teve um sim. Eu vi. Um piloto ainda. Um atirador. Pulou de paraquedas. Aí pulou. Pô, foi de paraquedas? Foi de paraquedas. Aí, puxê. Ô Monika, ô Monika, ô Monika. Ô Monika. Tem um blindado seguindo atrás. Tem um blindado seguindo atrás, preto. Deixa eu ver se ele não vai continuar. Eu tô com a metade do tanque aqui, cara. E eu entrei full naquele ano. Eu, mano, eu já abastei... Cadê todo mundo? Tá lá na rodovia, na direita. Tá lá na rodovia, na direita. Eu abastecei um pouco, né? Eu tô galinheiro, cara. Ai, enviaram bits pra aqui. Muito obrigado. Tá lá na rodovia, querido? Recentemente, os cientistas fizeram uma pesquisa sobre as pessoas LGBT. Marca, marca. Eita, agora, hein. Eita, agora, hein. Eita, eu tô com a galinha aqui, peraí. Sendo assim, podemos dizer que 78% da África é gay. Olha isso, velho. Meu, fica quieto. Nossa, velho. Vamos cautelar no acompanhamento aí, velho. Já sei até quem é, né, Moraes? Já sei até quem é que faz esse tipo de coisa. Quebraram? Caralho, Moraes. Não dá uma dessa, Moraes. Nada aparentemente aqui. Obrigado pelos bichos. Lembrava esse barulho de mídia que teve na esquerda aqui. Nossa, puxou o paleto aí. Que eu que morro, paleto. Puxaram o paleto, cara. Vai entrar? Não, não, não. Não, não, não. Ele voltou, ele voltou. Ele voltou, ele voltou. Ele voltou, fechou. Vamos, vamos. A uspa, esses caras, hein. Agora nós vamos ter que abastecer já já. Tá retornando pro gueteiro? Pra mim, a gasolina tá lotada. Oxi. Eles estão retornando. Ah, porra. O que é isso aqui? Eu já ouço, Sidney. É o quê? As pessoas que foram... Ele vai entrar no túnel, ele veio de paleta. Pessoal, o pessoal que foi trazido pro presídio da situação de paleta 5... O túnel. O outro túnel. O outro túnel. Tô entendendo. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Tá aqui, ó. Pode reto, pode reto. Só que foi trazido pro presídio. Não tem tentativa de homicídio. Nenhum oficial foi abatido. É só o posto que eles estão usando. Quer abastecer? Pô, a gasolina tá ruim? Tá com um bombinho só. Tô falando. Olha só Durango correndo. Acabotou. 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 O que é isso? Já morreu, virou isso aqui. O que é isso? Vai o que, miséria? Joga pra mim, porra. Tem que controlar a modulação aí. Pelo amor de Deus, viu? Calma, 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 calma. É isso, entendi nada. Oi, nossa. Acabotou. Será? Ai, caralho. Esse é o helicóptero diferenciado da polícia? É, não, Sidney. Tá mídia, hein? Tá mídia. Não, é do Batman. Olha aí, ó. Ah, vai lá, Crilo. Você, caralho. Ô, cavabesta. Ô, menino. QP Central. Não tem seriedade no rádio? Não tem o rádio vivo? Tem um carro dentro do carro aí. Já sei. Tem um carro dentro do carro aí. Vou, vou checar o porta-mala. Pera aí. O cara falou que tá dentro já. Deve ser o carro. Que tá a gacharlão? Ah, é, vem! Presidio, presidio! Pare e a app vai e vai fazer forma de presidio. É, agora tudo, mano. Nossa, eu fiquei atingindo do lado. Boa. Mais uma viatura aqui pra fazer a condução de mais um rapaz, viu? Central, tá em casa, não se limpo. O boy foi o primeiro a atirar, mas tá tudo certo. Tá resolvido, pode prender. O Jetta que tá do outro lado da rua aqui no Ono, embaixo do gaep. Aqui do outro lado. Ó, o negócio é o seguinte, quem atirou aí o primeiro foi o coronel. Qualquer coisa, bota na conta dele aí, a gente resolve depois. Não tem conta não, ela desceu armado e saiu com arma na mão. E se eu te falar que ela tava rodando um post e tava com café na mão a hora que você matou ela? Ela não tava com café não, ela tava armada não. Infelizmente, em Gris Estatística, Central. Gris Estatística. Gris Estatística, já era. Gris Estatística, numeração, numeração. Ela não desceu de arma na mão? Olha só, coronel, ela desceu, ela desceu, coronel. Não, não, calma, calma. Ela aparentemente não deu pra saber porque ela desceu batendo palma já, coronel. Ela bateu palma, saiu correndo e continuou armada. Ela não tem uma dúvida, tava com a arma na mão, firmação de sacar a arma, infelizmente com a batida. Rx aí, coronel. Falou pra caralho também, pô. Calma, já morreu. Já foi, virou camisa, já era. Tem que fazer. Aconteceu, eu, coronel, de todo mundo da QTA aqui do local e deixar o pessoal só da GTM e o Magar aqui pra fazer condução. Ataliza, eu vou voltar. Eu vi que foi. De novo, de novo. Não teve que estar aqui pra fazer a condução. Não prende palheta, hein? Tá tendo palheta. O Toyota aqui vai levar? O Toyota aqui vai levar? Pode, pode levar. Tá a placa quente, mas ninguém veio. Todo mundo abandonou aqui o veículo. Então larga aí, registra e deixei. Não dá detido, tá? É só registrar o veículo. Então, mas o veículo tá quente. Não tá com placa fria. Pô, não, pô, 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 pô. Mas não teve código 5 contra o oficial, não. Ah, fechou, fechou, tá. Checa o porta-malha, o porta-luva e registra o veículo. É, Vera, consegue me deixar DPS? Minha cabeça tá pesando muito. Não tô dando, não. Tô com muita dor de cabeça. Pro presídio, não. Boa. Meu Deus do céu. Boa, tio. Mas vai tá aqui, ó. O Boa, tio capotou tanto. Acabei que era complexando. Olha aqui, filha da puta. Eu não necessito desse rombado fazer isso. Morreu. Não, pode olhar, pode olhar. Eu fico. Tá no presídio? 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 Finalizei aqui, tá bom o carro, tá tudo certo Para, não foi você não Valeu, velho, muito obrigado, viu Nada Guardei aqui, valeu Calma, atrevo, atrevo, por favor GG300k pra conta Prioridade, homens armados, mais de dez Chamada Juliette Maria Cururu, Freire de Freitas Sim, meu coronel É o Fleca, né não Qual é que é dado chamado, é HF Legalidade, homens armados, mais de dez 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto